Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Essa casa agora será o nosso novo lar. Eu gostava da nossa outra casa. Mas essa casa é maior e você terá um quarto só para você, Tuani. Eu gostei dessa casa, nova mãe. Eu sempre quis ter um quarto só pra mim. Eu também sempre quis ter um quarto só pra mim. Mas acho que vou sentir saudades da nossa outra casa. Isso é normal, filha. Mas logo, logo você se acostuma. Mãe, já que agora eu vou ter um quarto só pra mim, quero pintar ele de lilás. Lilás, sim, acho que vai ficar muito bonito. E quero colocar uns adesivos personalizados na parede. Eu também vou querer pintar meu quarto então. De qual cor você vai querer pintar, Caio? Eu ainda não sei. Mas que eu quero pintar, eu quero. Tudo bem. E o que vocês acham de agora ir lá fora um pouco para conhecer os novos vizinhos? Sim, mãe. Nós vamos. Ótimo. Enquanto isso, vou ficar aqui organizando as coisas. Oi, pessoal. Oi. São vocês que se mudaram para aquela casa? Sim. Muito prazer, eu sou a Stephanie. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Tuani e esse é o meu irmão Caio. Eu moro lá no final da rua. Vocês estão gostando da casa nova? Sim, agora eu vou ter um quarto só pra mim. E minha mãe disse que eu vou poder pintar ele de lilás e fazer uma decoração. Ah, que legal. Eu também fiz uma decoração no meu quarto. É mesmo? Como você fez? Eu pintei ele de lilás também e coloquei um mural com fotos. Depois meu pai comprou uma penteadeira com espelho camarim e também colocou uma mesa de computador. Nossa, uma penteadeira? Você tem um computador no seu quarto? Tenho sim, e meu pai comprou uma televisão de 50 polegadas para colocar no meu quarto também. Nossa, então você é rica? Meu pai trabalha no banco. No banco? Nossa, e o que ele faz lá? Ele é o presidente. Nossa, que legal. Ele deve ganhar muito dinheiro, então. Queria jogar bola lá no parque hoje. Eu também, mas a nossa bola furou. Meu pai comprou uma bola para mim lá na Espanha. Na Espanha? Sim, na nossa última viagem de férias ele comprou uma bola profissional para a gente jogar no parque. Que legal, eu nunca joguei com uma bola profissional de verdade. E eu nunca nem vi uma bola profissional na vida. Pega lá a sua bola para a gente jogar, Stephanie. Ah, é que a bola não está aqui. Eu deixei lá na casa da minha avó. Ah, que pena. Eu queria muito jogar. Stephanie, você viu aquele parque de diversões que está tendo aqui perto? Sim, eu conheço. Todo ano eles vêm para cá, aí eles ficam por aqui alguns meses. Eu queria muito ir, gosto do carrinho de bate-bate e da montanha russa. Eu também, eu queria ir naquele brinquedo grandão que vira de ponta cabeça. Aquele lá a mãe não iria deixar você ir. Eu já fui naquele brinquedo grandão várias vezes com o meu pai. É mesmo? Mas você ficou com medo? Não, na verdade eu ia direto, eu até já enjoei. Meu pai é amigo do dono desse parque, ele dava até ingresso de graça para a gente. Ingresso de graça? Sim. Será se ele arruma uns ingressos para a gente ir hoje à noite? Eu queria muito ir. Ah não, ele já arrumou muito ingresso para o meu pai. Mas agora ele não arruma mais. Tony, você já percebeu que essa vizinha Stephanie é meia esquisita? Esquisita? Como assim? O que você está querendo dizer? Tudo o que a gente fala que a gente quer, ela fala que já tem. Ou tudo o que a gente quer fazer, ela fala que já fez. Parece que ela sempre está querendo se mostrar melhor que a gente. Acho que não, Caio. É sim. Tenho certeza que, se gente chegar agora nela e falar que quer ir no McDonald's, ela vai falar que foi e até que o pai dela conhece o dono. Não, acho que você está exagerando. Não estou, não. E você vai ver. Outro dia que a gente ver ela, começa a prestar atenção nas conversas dela. Hoje está bem calor. É gostoso andar de bicicleta, quando está o tempo assim. É verdade. Pena que não temos mais bicicletas. Aquelas ficaram pequenas pra gente. Aí a mãe deu embora e disse que iria comprar outras, mas não comprou até hoje. Meu pai comprou uma bicicleta de 3 mil reais para mim. Ela tem 24 marchas. É mesmo? Sim, ela é muito linda e tem aro de alumínio. Que legal, pega ela lá então pra gente ver. Ah, é que agora ela não está na minha casa. Está na casa da minha tia. Eu levei ela lá outro dia e esqueci de trazer de volta. Tenho certeza que isso é outra mentira dela. Toda vez ela diz que tem as coisas, mas sempre invento uma desculpa. Vou falar que quero ir no McDonald's, só pra ver o que ela vai inventar. Hoje estava bom pra comer um lanche no McDonald's. É verdade, eu queria muito. Ontem o meu pai me levou no McDonald's. Ele comprou dois McLunche Feliz pra mim. Nossa, você comeu dois McLunche Feliz. Sim, é porque eu estava com muita fome. É mesmo? E quais brinquedos que você pegou? Brinquedos. É, quais foram os brinquedos que você pegou no McLunche Feliz? Não, não. Eu não quis pegar brinquedo nenhum dessa vez. Eu só comi os lanches mesmo. Que estranho. Todo mundo que compra, o McLunche Feliz pega o brinquedo. Ah não, mas eu não quis pegar desta vez. Só tinha uns muito feinhos. Stephanie. Vamos, vem ajudar a sua mãe com as compras. Oi, você que é o pai da Stephanie? O presidente do banco? Presidente do banco? Não, eu trabalho em uma oficina mecânica. Pai, vai indo para casa. Eu vou conversar com os meus amigos aqui e já vou. Ok, tudo bem. Então quer dizer que o seu pai não é o presidente do banco. E nem no banco ele trabalha. É pessoal, eu menti para vocês. Bem que eu já desconfiava. Mas por que você fez isso Stephanie? E todas aquelas outras coisas que você tinha falado, da bola, da bicicleta. Eu também inventei tudo aquilo. Eu pensei que vocês iriam gostar mais de mim por eu ter aquelas coisas que eu inventei. Na verdade, você só ficou mais chata. Parecia que estava querendo se mostrar. Stephanie, você não precisava ter inventado essas coisas. Nós iríamos ter gostado de você do mesmo jeito. Foi mal pessoal. Será se ainda podemos ser amigos? Sim, mas é claro. Mas agora chega de mentiras. Tudo bem. Chloe, eu já me decidi amiga. Quero ganhar dinheiro trabalhando na internet igual a você. Você vai virar TikToker também, Mikael? Não amiga, eu estava pensando em criar um canal no YouTube. Que legal amiga, eu acho muito bom. Você é bonita e simpática, acho que vai dar super certo. É conteúdo do que que você vai fazer? De tudo um pouco amiga, maquiagem, rotinas do dia a dia, coisas que eu gosto. E eu vou ser a primeira inscrita. E vou te ajudar a divulgar o canal também. Mikaela. Já está tarde, está na hora da Chloe ir embora. Mãe, que vergonha. Não Mika, tudo bem. Eu já tenho que ir mesmo. Tá bom amiga, depois a gente se fala. Até mais amiga. Até. Você sabe que eu não gosto muito dessa sua amiga. Ela fica rebolando na internet. Ela é TikToker mãe. E saiba que ela não fica só rebolando. Ela faz muitas outras coisas e ganha dinheiro com isso. E eu ouvi vocês conversando sobre você criar um canal no YouTube. Você estava ouvindo minha conversa mãe. Eu não quero saber de você ficar rebolando na internet. Nossa família é decente. Eu não vou rebolar na internet mãe. Quero criar um canal no YouTube sobre rotinas do dia a dia, tutorial de maquiagem e outras coisas. Isso não dá futuro. Você agora já está na idade de trabalhar. Tem que arrumar um emprego de verdade. E é por isso que eu já falei com a sua tia. Você vai trabalhar lá na loja dela. O quê? Você falou com a tia antes de conversar comigo. Sim. Todo dia eu falo para você procurar um emprego e você só fica na internet o dia inteiro. Mas agora eu já me decidi mãe. Eu quero ser YouTuber. Deixa eu seguir com o meu sonho. Não, pare de ser boba. Você tem que trabalhar em um emprego de verdade. Tia, desculpe pelo atraso. O ônibus demorou. Sei, o ônibus. Bom, eu quero que vá logo para o estoque arrumar as roupas. Hoje a loja vai ter muito movimento. Tudo bem, tia. Pode deixar. Nada de fazer corpo mole. Já chegou atrasada hoje. Vamos queridinha. Vai ficar aí parada. Você está cheia de serviço para fazer. Inclusive, eu estava procurando uma roupa agora lá no estoque e acabei bagunçando umas prateleiras. Ande logo. Vá arrumar a minha bagunça. Além de ter que trabalhar em um emprego que eu não gosto, ainda sou humilhada. E eu não me atrasei de propósito, só que a minha tia parece que não entende. E essa vendedora Rita, toda hora vai lá no estoque e joga as roupas no chão para eu ter que ficar arrumando depois. Não quero trabalhar aqui. Vou criar o meu canal no YouTube. Vou seguir o meu sonho. Micaela, desligue o computador e vai dormir. Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar. Você precisa descansar. Tá bom, mãe. Agora que ela foi dormir, vou terminar de criar o meu canal do YouTube e vou começar a fazer os meus vídeos amanhã mesmo. Eu sei que vai dar certo. Eu acredito. Amiga, obrigada por ter vindo hoje aqui no shopping almoçar comigo. Estava com saudade de passar um tempo com você. Eu também estava com saudade, amiga. E eu estou muito feliz que você está me ajudando a divulgar o meu canal. Tenho certeza de que você vai fazer muito sucesso. Micaela. O horário do seu almoço já acabou. Se você não entrar na loja agora, vou descontar do seu salário. Tá bom, tia. Me desculpe. Eu já estou indo. Oi, fofa. Oi, Rita. Eu sem querer derrubei umas roupas. Preciso que você vá agora arrumar. Tudo bem. Já estou indo. Ah, e eu ouvi você conversando com aquela sua amiguinha tiktoker sobre seu canal do YouTube. Você quer um conselho? Não obrigada. Pois eu vou dar do mesmo jeito. Pare de ficar perdendo tempo com esse seu canal do YouTube e gaste suas energias arrumando as roupas da loja. Pois talvez um dia você possa se tornar uma ótima vendedora igual a mim. Não, eu não quero ser vendedora. Ainda mais uma vendedora desumilde igual a você. Amiga, estou muito feliz por você. Você conseguiu atingir 10 mil inscritos no seu canal. Sim, amiga. Eu também estou muito feliz. Nem acredito que estou conseguindo. As pessoas gostam dos meus vídeos. Micaela, já pra dentro. Seu almoço já acabou. Não, tia. Eu ainda tenho 7 minutos. Mas eu estou precisando de você aqui na loja agora. Está cheio de coisas pra você fazer. Mas eu tenho o direito de fazer o meu horário de almoço. Entre agora, senão eu vou te demitir. Quer saber? Eu é que me demito. Adeus. Vamos, amiga. Vamos embora daqui. Você não podia ter se demitido. Eu não estava sendo bem tratada naquela loja. Você está falando sério? Sim, mãe. E agora meu canal está crescendo. Deixe-o seguir com o meu sonho. Por favor. Filha, chegou mais essas caixas aqui para você. Ah, mãe. Pode deixar lá na mesa para mim, por favor. Esses aí são os produtos que me enviaram para eu usar no meu próximo vídeo que eu vou gravar com a Jade. Parecem ser bem caros. É, você nem imagina o quanto. Estou tão feliz com o seu sucesso, filha. Agora você é super famosa. Eu nem acredito. Me desculpe por não ter acreditado em você no começo. Como é bom fazer compras, amiga? Ainda bem que somos ricas e podemos comprar o que quiser. Mika. Nossa, como você está linda. Quanto tempo. Oi, Mika. Oi, pessoal. Veio passear no shopping hoje. Sim, tia. Eu me inscrevi no seu canal. Eu também. Eu acompanho todos os seus vídeos. Obrigada. Sabe, eu queria me desculpar com você. Por tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu também, Mika. Nos perdoe. Ah, tudo bem, pessoal. Vamos esquecer tudo aquilo. Eu não me importo mais. Obrigada, Mika. Você tem um bom coração. Quer ganhar um gift card com 1.200 Robux? O sorteio desse mês já está valendo. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like e comentar no vídeo o seu neck do Roblox. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então, boa sorte!